Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E vamos dar pra Jesus uma calorosa salva de palmas Deus amigos, nós temos que aprender a nos alegrar na presença de Deus Quando você aprender, você vai ver que é a coisa mais fácil Você passar sobre qualquer problema Às vezes não precisa nem de orar É só lembrar que você está em aliança com Ele E que Ele prometeu guardar você e proteger O bicho já sai correndo Porque sabe que isso é verdade Estou voltando agora dessas campanhas Que Deus me levou na Europa pra fazer Já passamos aqui Vídeos de várias delas Locais lotados, cheios de pessoas E muitas operações de Deus E hoje Deus quer fazer a mesma coisa em nosso meio Às vezes a pessoa com o tempo Ela vai ficando assim, meio de casa Morar na casa dos outros Mas já se considera da família Aqui também acontece isso Ela não ora mais como tinha que orar Não, um dia desse Deus me cura Mas espera aí, o mal entrou em você Tem que ser mandado embora Você tem que se livrar dele Porque mal é mal Não tem jeito Ou você se livra e ele acaba com você É o inimigo que veio destruir você Então a gente tem que se ligar em Deus Porque com ele nós vamos vencer Jesus disse pra gente nunca esquecer O diabo não vem senão a roubar A matar, a destruir Ele só vem pra isso Ele entrou na sua vida Não é porque ele achou que você precisa De uma pessoa mais bonita do que o seu conjo Não, é pra acabar com você É tudo conversa dele E é capaz até de fazer Como se diz, das tripos ao coração Pra você conseguir E depois você vai ver que foi a pior furada Da sua vida Ele vem com a proposta imoral Se você ganhar um dinheirinho fácil Depois você vai ficar vendo o sol nascer quadrado lá Fica na palavra de Deus Fica firme Não dê atenção a essas coisas Porque ele vem pra matar Roubar, roubar e destruir Mas Jesus veio pra quê? Eu vim para que tenham vida E vida com abundância Temos que invocar essa vida Deus, eu estou cego Não estou vendo Onde é que está a minha bênção? Porque a vida é abundante Não é pra você ficar abundante Em todo sentido Não só em prosperidade financeira Mas em felicidade Relacionamento com as pessoas Em realização própria Se você não pegar essa palavra Você vai ficar um pouquinho A direita, a esquerda Do sofrimento Não de Jesus Vamos agora aqui fazer um estudo Segundo aos Coríntios 12 Versículo 12 Tem muita coisa boa aqui Pra mim e pra você Coisa que nós temos que reivindicar E parar de se achar Uma pessoa excluída da graça de Deus Ainda que você tenha feito coisa Pra ser excluído Ele diz Eu nunca te deixarei Jamais te abandonarei Volta correndo Confesse E comece Recomece o relacionamento com Ele A caminhada Diz assim Os sinais do meu apostolado Foram manifestados entre vós Isso aqui já tem lição pra nós Nós somos de Jesus Os sinais do nosso apostolado Entre aspas Da nossa estada com Jesus E Jesus e nós Tem que ser mostrado Na nossa casa Para os nossos familiares Para os nossos amigos No trabalho Para os colegas de trabalho Em qualquer lugar Nós somos pessoas Que tem o poder De reverter qualquer situação E você não pode se achar excluído Mas missionário Eu não entendo nada Então comece agora Entre pra escola do Espírito Santo Vai aprendendo Que em pouco tempo Você já vai fazer Grandes coisas E ele diz aqui Porque eu devia Não Esse foi no versículo anterior O sinais do meu apostolado Foram manifestados entre vós Com toda paciência Pega essa palavra Nunca se insuja contra Deus Deus assim Eu também não estou aceitando Afinal de contas O Senhor não me responde Está respondendo Irmão Ele está ensinando você Você está muito desviado Você está fora Da situação Imagine se chega uma pessoa Que hoje Encanta com Jesus E Jesus apodela Para orar Para o paralítico Andar Para o cego enxergar Para o morto Ressuscitar Amanhã ela está desviada Eu não preciso Eu já sei Eu sei falar com Deus Não preciso nem dizer A Bíblia Precisamos Temos que ter paciência O que está faltando Senhor A Bíblia diz Que Jesus Apesar de ser o filho de Deus Aprendeu Pelas coisas Que ele passou A servir o Pai Nós temos que aprender Temos que ficar Ligados no Senhor Então para os sinais Do nosso apostolado Serem manifestados Com toda paciência Como? Para os sinais Prodígios E maravilhas Você tem que fazer isso Você tem que acreditar Que você não é uma exceção Você é uma inclusão Em Jesus Todo mundo que aceita em Jesus Incluído nele Aí você vai dizer Eu estive na cruz com ele Quando ele morreu Sofreu meus pecados Eu estive no túmulo com ele Quando ele foi sepultado Desceu o inferno Eu estive lá nele E ele fez toda a obra Que eu precisava fazer Fez tudo por mim Ele sofreu tudo Que nós teríamos que sofrer Aí o Espírito Santo Desceu no inferno E vivificou Jesus Porque ele tinha sido separado Na cruz Meu pai Meu pai Por que me abandonaste Me desamparaste Tudo isso aí Aconteceu com ele Aí ele foi vivificado E na mesma hora Eu fui e você foi É só crer meu irmão Deus não está pedindo nada Não está pedindo sacrifício Ele está pedindo Que você creia Naquilo que ele fala Você se convença Que você estava ali E é verdade Aí na hora que você se convence Você vai ser uma benção Com toda a paciência Nas prodígios Por sinais Prodígei Maravilhas Aí você vai crer Que quando ele ressuscitou Você ressuscitou com ele Quando ele foi Elevado aos céus E assentou-se A direita Teus pais Todo poderoso Você também Foi assentado É ali que nós estamos Missionário Você está inventando coisas Misericórdia Eu não sou doido não Pega Efésios 2.6 Para você ver se eu estou falando Verdade ou mentira Deus me livre De inventar coisas Sou louco Diz assim E nos ressuscitou Juntamente com ele E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Nos fez assentar Já é passado Você está lá Mas você não se assume Tem que assumir irmão Tem que ser uma pessoa dedicada Eu não vou mais perder um culto Eu vou buscar a presença de Deus Eu vou evangelizar os meus amigos Eu fazia isso quando era jovem É difícil trazer um amigo na igreja Não pense que é fácil não Mas eu levava E vários deles aceitaram Jesus E graças a Deus por isso E teve alguns que ficaram até mais Mais forte na fé do que eu na época Eu estava um dia O meu pastor Eu nunca chegava Eu pude dar um abraço nele Ele era estrangeiro Era outra cultura Então eu também não queria ser demais Um dia eu levei Um dos amigos Que eu Que eu estava evangelizando E ele foi lá Deu um pouquinho Olhei Ele não estava mais O cu terminou Eu falei Onde foi o Manuel? Era um Ele era o que? Do Manuel? Eu já não sei mais Do Nordeste De um estado Aí Onde está o Manuel? Fazendo o que eu nunca fiz Oh O meu passou assim Olha só Eu nunca tive esse prazer O Manuel Primeira vez foi lá Eu já estava abraçando Timidez não deve ser usada Não pessoal Tem que chegar Porque ele agora é filho de Deus Mas deu um abraço Que eu fiquei com inveja até hoje Vem quando eu conto Esse abraço aí Nunca tive essa oportunidade Mas ele estava lá abraçando O grandalhão do canadês Pronto Vamos continuar aqui agora Nós estávamos aqui No nosso sinal do apostolado Porque Em que tem de vós Sido inferiores As outras igrejas Passa pra ser No que você é inferior A qualquer pessoa Você foi aceito em Deus Deus não faz acepção Diferença das pessoas Pra ele tanto faz Seu grandalhão canadense Como o pequenininho baiano É a mesma coisa A gente é que discrimina as pessoas Não, nós somos exatamente iguais Quando eu comecei a pregar na televisão A televisão veio dar uma falsa imagem sua E aqui em São Paulo Eu ia fazer reunião no interior Aquelas italianas chegam assim Mas o senhor é pequenininho Não, o senhor só está enganado Eu sou da estatura normal de um homem O homem normal tem que ir Mais do que esse aqui nem precisa Aí ela ficava rindo Vamos lá Por quem que tem de vós Sido inferior às outras igrejas A não ser que eu mesmo Vos não fui pesado Em que? Nada Só nesse caso Porque o Paulo Trabalhava com a mão dele Pra se manter A obra era mantida pelo povo Mas ele queria fazer desse jeito E fez E que mais? Perdoai-me este agravo Então se isso agravou você Me perdoe Eu vim aqui pregar De graça Trabalhar E fazia tendas E devia fazer muito bem Que sustentava até os Obrinhos dele com aquele trabalho Deus é maravilhosíssimo Eis que aqui estou pronto Para pela terceira vez Ir ter convosco E não vos serei pesado Pois não busco o que é vós Mas sim a vós Ele queria fazê-los Discípulos de Jesus É o que nós queremos Não importa Quantos cursos universitários você tenha Não importa Quanto dinheiro você tem na sua conta Importa se você tem fome Sede da justiça Nós vamos preparar você Para ser uma pessoa de Deus Porque não deve os filhos Entesará para os pais Mas os pais para os filhos E é verdade De madrugada eu estava orando A Deus buscando E pedindo uma palavra Para dar para vocês E Deus então Vai colocando no coração E assim tem que ser São filhos Que nós queremos vê-los prosperar Para terminar agora Eu de muita boa vontade Gastarei E me deixarei gastar Pelas vossas almas Ainda que Amando-vos cada vez mais Seja menos amado Mas seja assim Eu não vos fui pesado Mas sendo astuto Vos tomei com dolo Porventura aproveitei-me de vós Por algum daqueles Que vos enviei Roguei a Tito E enviei com ele um irmão Porventura Tito se aproveitou de vós Não andamos porventura No mesmo espírito Sobre as mesmas pisadas Isso é bonito pessoal O pastor Ter os obreiros Auxiliares Andando na mesma chamada Porque ele foi Porque recebeu a chamada de Deus O dia que ele for Levado para o céu Aparece outro Mas todo mundo Tem que andar igual Nem fazer crítica Jamais Deixar espírito De separação Entrar no coração Muitos deixaram Saíram Como o João disse Que não eram de nós Hoje estão Numa miséria tremenda Abandonaram ao Deus Já não são mais usados Alguns estão até em pecado Misericórdia de Deus Eram salvos Preparados Para o reino de Deus Mas deixaram a serpente E faziam uma musiquinha Na cabeça deles E seguiram a serpente Não sigam não Siga só Jesus de Nazaré Amém? O pessoal de Brasília Domingo agora 5 horas da tarde Eu vou estar com vocês É dia 3 Lá na Na subida do hotel JK e Mahato O Neira já está aí agora Para vocês E eu quero encontrar Todos vocês Você que ama Aqui o show da fé Que já recebeu Mesmo que não recebeu Só vou fazer uma reunião Eu chego lá Faço e volto Para as minhas atividades Ali é SCN Quadra 1 Bloco B Loja 3 e 6 É na subida Você vai fazer Igreja Internacional Da Graça de Deus E ali eu estarei 17 horas Não chegue atrasado Mas leve os que sofrem Convide-os agora Eu sei que é difícil A pessoa mesmo morrendo Não quer buscar Jesus Mas insista Os que buscam Saem Saem Vitoriosos E vou estar Em Campinas No dia 8 de novembro 9 e meia da manhã Avenida dos Expedicionários 80 E 2 horas da tarde Jundiaí Rangel Pestana 222 Aí no sábado Já estarei com vocês aqui Que já será a Santa Ceia Do mês de novembro Em nome de Jesus Maestro Vamos agora ver O que aconteceu Na cidade de Hamburgo Lá na Alemanha Eu preguei lá no 16 de outubro E foi uma benção Muito grande Mostra para nós Maestro A jornada de fé Continua Agora em Hamburgo Na Alemanha O missionário R.R. Soares E a comunidade local Se reúnem Para mais uma Campanha abençoada Ouvindo uma mensagem Poderosa Todos creem Que nada Pode nos separar De Deus Nós fomos Crucificados Com ele Nós morremos Com ele E quando ele Foi vivificado Recebeu vida De novo Nós também Fomos Ninguém Pode nos separar Do amor de Deus Nós somos De Deus Nós nunca Vamos ser Separados De Deus As pessoas Vão à frente Do altar Para receber A oração E agora Há liberdade Para sair Correndo Pois toda A enfermidade Foi embora Qual era o seu problema? Qual era o problema? As minhas costas E a minha perna esquerda Estavam doendo E para andar Como é que era com esse pé? Dentro Aumblá Como era? Era muito difícil Mostra para nós Como é que você Vinha andando aqui? Ele chegou assim Ele chegou assim Andava assim Assim Agora vem cá Anda normal Andando normal Uma Umblá normal Bine Acum Bine Passa atrás Vai por ali Acolo Acolo Anjuro Aqui Aqui Agora vem cá Andando aí atrás deles Não Agora corre Aí pessoal É o primeiro Que Jesus curou Aqui hoje O que foi? Eu estava com muita dor Bem aqui Mas a dor sumiu Imediatamente Eu fiquei internado No hospital E os médicos Me disseram Que eu não podia trabalhar Mas agora Eu me sinto bem E irei voltar ao trabalho Então anda normal aqui Umblá normal Lá aí O nome é Luísus Vai por ali Acolo Faça-se um circo Lá aí Vamos correr Vamos correr Alergá-se Alergá-se Uau Uita frate-se Mede-se aos rus Que não pode Sando crescer Suntes bine Dom Vai Vai trabalhar Que você está muito novo Uita missionário Como faça ele Merde-se-la nunca Suntes freatã-nar Acum-vete-se-munti Essa senhora aqui A minha coluna Estava doendo Mas agora Não dói mais Sumiu tudo Amém Eu tinha um problema No meu quadril E na minha perna direita Como andava Era difícil Eu não conseguia andar Mostra como é Que você estava andando Você vai andar aqui Normal Anda normal 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 Ali atrás Vai andando rápido Agora corre Ela não fala É, mas pode falar Nunca falou Ela falava E deu de um tempo Para cá não falou mais Perdeu a voz Vem cá Vinoide Vinoide E olha só que caso lindo acontece lá Essa moça participou da reunião com o missionário E após quatro dias Mandou uma mensagem para a nossa equipe Testificando a cura Eu me chamo Bianca E tenho 24 anos Eu tinha um cisto de 4 centímetros E precisava fazer uma cirurgia E quando fui ao médico Precisava ser operada Porque encontraram cisto de 4 centímetros E quando cheguei lá Me fizeram um exame completo E me disseram Que eu não preciso mais da cirurgia E está tudo limpo E a médica começou a rir comigo E eu estava muito feliz Me enchi de confiança em casa E fui com alegria na alma Eu orei a Deus fervorosamente E Deus me abençoou Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Amém Estando com Jesus Que é o autor e consumador da nossa fé Nós tudo podemos Coloque nele a sua esperança E tenha sua vida abençoada E vamos aplaudi-lo, né pessoal? Obrigado, Jesus Não tem preço que Deus quer fazer na sua vida Irmão E faz É só você buscar Que é direito seu Na hora que você encontrar Deus vai lhe abençoar Vou preparar você agora Para a oração da fé Então vamos para Efésios capítulo 6 Versículo 10 Conselhos aqui Não faltam Para você ser um vencedor O que eu tenho que fazer missionário? No demais Irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Que é fortalecer no Senhor Na palavra E na força do poder dele No Espírito Santo Se você ainda não é batizado No Espírito Santo E já aceitou Jesus Já se converteu Você está atrasado Toda pessoa que é batizada Que é salva É batizada no Espírito Santo Ele dá para todo mundo A salvação tem três degraus Primeiro você se arrepende Segunda você Arrependido aceita Jesus Aí segundo Você passa pelo batismo Nas águas Para deixar o velho homem A velha natureza E sair para andar Em novidade de vida E o terceiro Jesus batiza você No Espírito Santo É chamado o selo da promessa Marca de propriedade de Deus O inimigo não pode mais Tocar em você E você se torna poderoso Então no demais Vamos agora resumir tudo Irmãos meus Fortalecer no Senhor Na palavra Você tem que saber Porque o que a palavra diz Crer naquilo ali Confessar diante de qualquer Agressão do inimigo Eu não vou aceitar isto Eu vou ser liberto Eu vou ser uma pessoa diferente Eu vou ser agora O que Deus está dizendo aqui Então você se fortalece no Senhor E na força do seu poder Quando estiver toda a igreja orando Falando com Deus Você entra no meio Há cultos que nós falamos Até na língua dos anjos Porque esse dom Deus dá Para quem é batizado No Espírito Santo Em casa pode ser feito Todo dia Qualquer hora Dirigindo Qualquer lugar Onde você estiver Você pode falar Nessas línguas maravilhosas Porque a língua É para edificar você Na fé A língua é para crescer você No conhecimento de Deus Então aí você vai fazer Fortalecer no Senhor Na força do seu poder Revestir-vos Pega as revelações de Deus E vista Você está se revestindo De toda a armadura de Deus A armadura de Deus É impenetrável Quando você cresce um pouquinho na fé E acredita que aquela promessa Que Deus lhe fez é sua E vem uma agressão maligna Você ri na cara do diabo Você não pode entrar Porque eu estou fortalecido no Senhor E na força do seu poder E vestido com toda a armadura Que Ele tem me dado Toda a revelação que Deus faz para você Eu sempre digo Traga um papel e anota aquilo ali É para você uma roupa Que intransponível Que o inimigo não vai passar Para atingir você Revestir toda a armadura de Deus Para quê? Para que possar estar firmes Contra as astutas ciladas Do diabo Ele tem astutas ciladas Que quando você vê Parece que não tem jeito Você se levanta Quem não tem jeito é você Você vai sair agora Em nome de Jesus E manda com fé E você depois fica rindo Olha que coisa linda Eu mesmo me protegi agora Com aquela palavra Você se protegeu contra quê? As astutas ciladas do inimigo Porque não temos que lutar Contra carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas Deste século Contra as ordens espirituais da maldade Nos lugares celestiais E nós Nós somos lugar celestial Porque quando eu aceito Jesus Ele vem morar em mim Agora eu estou nele E ele em mim Mesma coisa com você Aí o inimigo vem fazer a coisa E você não sabe O que você tem que fazer Ah meu Deus Por que está acontecendo comigo? Já sei Eu estou fortalecido no Senhor Na força do seu poder E o que mais que eu estou fazendo E reinvestir toda a amadilha de Deus Para estar firme Contra essas astutas ciladas Porque eu não tenho que lutar Contra a carne e o sangue Mas contra os principados As potestades Os príncipes das trevas Deste século E as ordens espirituais Da maldade Onde? Nos lugares celestiais A minha vida é a resenha de Deus A Bíblia diz Que o nosso corpo É templo do Espírito Santo Então os lugares celestiais É aqui dentro Nós somos pessoas Que vamos fazer a vontade de Deus E vamos ter sucesso na vida E para terminar Portanto Tomai toda a armadura de Deus A armadura de Deus É tudo que Ele revela para você Toda Não perca uma só Para que possais existir no dia mau E havendo feito tudo Ficar firmes Fez tudo Mas está derrotado É aquela história Nadou, nadou Foi na flágio Mas morreu na praia Faltavam poucos metros Ah, não tem jeito Eu não aguento mais O Mao Tse Tung Que fez aquela revolução da China Em 1949 Ele disse que quando o soldado diz Eu não aguento Dar mais um passo Se você forçar Ele vai mil quilômetros Soldado Vai aos mil quilômetros Eu vou Eu vou chegar lá Deus está olhando para você Ele está querendo que você cresça Ele permite as provações É para você não ficar nanico Você crescer Porque você vai sempre derrotar Toda a força do inimigo Jesus disse Eis que eu vos dou o poder Para pisar Des Lucas 10,19 Serpentes Serpentes copiões E toda a força do inimigo E nada Absolutamente Vos causará dano É para você É para você ser o vitorioso Vamos ficar de pé Vamos orar agora Chegou o momento Nós invocarmos o nosso Deus E acreditarmos que Ele está conosco Agora curva a cabeça Fecha os olhos Eu vou começar a orar por você Mas você vai orando E vai falando o que você quer Não fica só repetindo minhas palavras Não Você vai dizendo Deus eu creio Tem que ser desse jeito Eu tomo posse dessa bênção Mas crendo e vai mandando embora Eu começo orando Dizendo Pai Essa congregação Que é grande Está aqui Pela televisão Está em todo o Brasil Pelas mídias sociais Está em uma posição de países Do mundo Oh Deus E também por televisão Também Oh meu Deus Olha para aquelas pessoas Que estão precisando De uma cura nessa hora De uma libertação Da solução de um problema Que parece que não tem Enfim Essa obra maligna Só parece Deus Que nós já estamos livres dela Jesus já sofreu E nós agora vamos mandar Que todas elas saiam E vamos nos tornar libertos agora Os sinais dos nossos apostolados Tem que ser Por sinais Prodígios e maravilhas Que são feitas com o teu nome Diante de ti Pois eu agora Una minha fé Com a fé de cada pessoa Que aqui está Eu exijo agora Eu exijo agora O espírito da doença Da enfermidade Você tem que sair agora Manda ele sair Eu estou exigindo Eu não estou pedindo Eu estou determinando Eu estou falando Em nome de Jesus de Nazaré Sai agora Sai agora Vai embora Você não pode Porque não pode Porque não pode Porque não pode Ficar nessa vida Mais Você vai sair agora Isso é uma ordem Esse mal vai ter que sair Vamos orar pessoal Você ora pouco Quem ora pouco Recebe pouco Quem ora muito Quem abre a boca Deus enche ela De palavras Enche essa vida De poder Esse mal Não pode dominar Você mais A vida toda Você sofreu Mas agora Você conheceu A verdade E a verdade Liberta A verdade Transforma A verdade Entra em ação Agora Está arrependido Doença Está arrependido Enfermidade Está arrependido Todo tipo De sofrimento Você que está em casa Agora é arrependido Larga Essa Essa vida errada Toma posse Da benção Agora E venha Para a casa De Deus Que Ele está lhe chamando É você mesmo Que está dizendo Aí Deus Eu não sabia Que eu estava sendo visto Deus viu Localizou você E Ele quer entrar No seu coração Quer fazer de você Um sucesso O inimigo Não pode entrar Naquele lugar Onde Deus É o Senhor E Ele é o Senhor Da sua vida Vai saindo Agora Vai saindo Deus está abençoando Está arrependido Todo mal Exija Mande embora Agora Mal que está nessa pessoa Eu te ordeiro Saia Mal que está fazendo Os maus pensamentos Saia agora Que está fazendo As doenças Incuráveis Vai embora Com seus males Agora Saia 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 É uma ordem É agora Em nome de Jesus Sai todo mal Jesus Muito obrigado Eu declaro Que quem orou comigo Está abençoado Curado Em nome do Senhor De qualquer mal E você diz amém Amém Faz agora O que você não podia fazer Tem gente que não consegue Fazer isso aqui Faz Você não consegue Levantar o braço Mais do que isso Levanta até em cima Agora Põe nas costas Faz tudo Que você não podia fazer Mexa com o joelho Agora Faz Joga para cima Missionário Então apoia E faz assim Com seu pé Porque o inimigo Já perdeu A batalha A vitória É sua Em nome de Jesus De Nazaré Deixa eu perguntar Agora Eu só quero contar Não vai entrevistar Ninguém Que eu não tenho tempo E tenho muita coisa A fazer Quantos de vocês Sumiu uma dor agora Você estava se sentindo mal Parece que você estava Dormindo Agora você está acordado Tudo bem agora Missionário Levanta a mão Assim que eu quero ver Rapidinho Deixa eu contar desse lado aqui Vocês que receberam É só contar Uma pessoa Quem mais desse lado aqui Duas pessoas Três pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas Mais alguém Balança a mão Que eu quero ver Seis pessoas Sete pessoas É isso Em nome de Jesus Estou vendo Sete aqui agora Do lado aqui do meio agora Oito Nove Dez Onze Doze Quem mais Faz assim com a mão Que eu vejo Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Dez Quatro Vinte Cinco Mais algum aqui Por aqui Vinte Seis Isso Vinte Seis Glória a Deus Vinte Oito Amém Glória a Deus Agora desse lado aqui Quantos foram Deixa eu ver rápido Vinte Nove Trinta e um Trinta e dois Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e oito Pessoas Trinta e nove Glória a Deus Pode sentar O maestro Vamos agora A novela da vida real Tem uma novela Muito bonita E hoje Lembrando Brasília Que domingo Agora em Dezessete Horas Na subida Do hotel JK Mahato E dele Já está Aí agora Eu vou Estar com Vocês Mas não Chegue Atrasado Não Chegue Antes Leve Todo mundo Que sofre Que eu vou Ali para Abençoar Vocês Maestro Vamos a novela Agora Por cerca de dois anos Maria dos Santos Sofreu com dores Nas pernas Eu vinha para a igreja De moleta Porque eu não tinha Força nas pernas Para chegar até a igreja Quando ela estava assistindo o culto Ela se sentava No momento que tivesse que se levantar Era a maior dificuldade Ela não conseguia sozinha Então ficava sentada Final do culto Sempre os obreiros O eu mesma Pegava ela Levantava A gente levava ela para casa Isso que mora muito pertinho da igreja Três casas Da igreja É a casa dela Mas mesmo assim Ela não podia Além da muleta Ela precisava da ajuda humana Eu resolvi ir no médico Ortopedista E chegando lá O médico Vem falar para mim Que eu estava com problema De atrofia muscular Atrofia muscular É uma doença Neuromuscular Que atinge Os neurônios motores Causando Perda de volume E enfraquecimento Dos músculos Em razão Da diminuição Do tamanho Das células Tratamento indicado Geralmente varia Entre medicações E sessões de fisioterapia É o que eu vou passar agora Para a senhora fazer Exercício Hidroginástica Para poder A senhora ir aliviando Eu não vou dizer Que a senhora vai ficar boa Mas vai aliviar Eu disse Doutor Eu quero ficar boa Porque só melhorar Não resolve não Comecei a fisioterapia Mas não vi resultado E as dores continuavam As pernas Eu sempre ficava Com as pernas bamba E não tinha como andar Tinha que usar a moleta Eu não podia pegar Nem uma colher de palo Fazer as coisas Fazer o café Tinha que eu ajudar Ela também Em setembro de 2023 O missionário R.R. Soares Realiza três reuniões De fé e milagres Em Fortaleza No Ceará Ela teve muita dificuldade Para ir Mas ela tinha colocado No coração Que se ela fosse Na reunião do missionário Ela ficaria curada Eu quase não consegui Subir no carro Então chegando lá Eu não consegui descer Do carro Mas veio uma equipe Com a cadeira de roda Me levaram para dentro Da igreja Então lá Quando o R.R. Soares Falou Quem tivesse problema Nas pernas Tivesse sem andar Tivesse de moleta Fosse para frente Eu fiquei na cadeira de roda Aí ele começou A fazer uns exercícios Olha, façam isso Eu comecei a fazer Aí com pouco tempo Eu já estava levantando Minhas pernas do chão Levantando meus pés E eu Senhor, muito obrigado Meu Deus O Senhor ter feito Eu levantar minhas pernas E eu fiquei passando A mão nas pernas No joelho Aí ele me chamou Essa aqui, quem foi? Só chegou de cadeira de roda? É, porque eu estou com Atrofia muscular O médico falou O doutor falou? Foi Doía muito isso? Aí as minhas pernas Não tinha força, né? Agora está com força? Aí o R.R. Soares Foi e disse Vai ali no corredor Aí eu fui Fui Aí ele Agora volte Aí eu voltei Aí ele Mas venha correndo Eu digo Jesus Aí eu vim Bem ligeiro Nem eu Achei que ia fazer aquilo Ei, Jesus Aí está marchando Igual um soldado Pessoal Ó, Glória a Deus Vem pra cá agora Pode correr Só pode estar livre Isso, está livre Glória a Deus E depois da reunião Do missionário Foi uma alegria só Porque lá ela foi curada Voltou totalmente diferente Agora já está Vindo sozinha Se levantando sozinha Fazendo as coisas sozinha E muito feliz Desde o dia que eu fui curada Eu consigo me levantar Me sentar Me sento numa cama Me sento numa cadeira Me sento num banco Me levanto Graças a Deus Eu estou muito bem E pra andar Estou andando sem moleta Ei, Jesus O Senhor é tremendo A pessoa diz A milagre não acontece Então explica Como é que é Um negócio desse E Jesus Quer fazer isso Na sua vida Não ache que você Está demais Que você é um esquecido De Deus Não Ele está falando Com você há muito tempo Você que se esquece De assumir você em Cristo Você pode fazer tudo Que qualquer outra pessoa Pode fazer É basta crer Porque Jesus Sofreu por nós Não importa o nome Da doença Mas essa aqui É tremendo Você crê na doença Crê em Jesus Que disse que você Já foi curado Pelas feridas dele E toma posse Da benção Isso é no mundo todo Pessoal Vamos ver Em algum lugar do mundo O que aconteceu lá também Por favor Diariamente A equipe do Show da Fé na Índia Recebe dezenas De ligações De irmãos indianos Que estão sendo impactados Pela programação Que assistem Pela televisão Eles também recebem Diversos pedidos De oração Que resultam Em inúmeras bênçãos Pois as mãos de Deus Estão estendidas Para aqueles Que creem No poder dele Saudações igreja Meu nome é Rosalie E falo da Índia Há muito tempo Enfrentamos dificuldades Financeiras Em minha família E meu filho Estava desempregado Sou de uma família cristã E há cerca de um mês Comecei a assistir Ao Show da Fé E entrei em contato Com a equipe Através do número De oração Eles oraram Pelo meu filho E graças a Deus Ele conseguiu Um bom emprego Em uma escola Agradeça a Jesus Por abrir essa porta Para ele E por tirar Nossas preocupações Glória a Deus Obrigada Show da Fé Alcançando espaço De as mãos vazias Tem aquele hino Na arpa cristã De número 16 Que o refrão Diz assim Posso tendo As mãos vazias Com Jesus Eu me encontrar Quantas almas Eu poderia Estar levando Ao Senhor Olha Eu me sinto muito feliz Em patrocinar Essa alba Para mim É um ministério Deus habita em nós Por isso Nossos corações São ponte Para gerar compaixão Pelos perdidos E assim Obedecer o mandamento Da palavra sagrada A ser propagada Deixa eu falar com você Que tem a chamada De Deus Para ser um patrocinador Quem não tem Eu não estou falando Com você Mas se Deus já tocou Você sabe até a quantia Por que que você Reluta em obedecer A Deus Creia É aí que a porta Vai abrir para você Eu vou pedir os irmãos Para levar essa oração De patrocinador Aqui está a inscrição Se é chamado Você preenche Aqui você põe Se o pedido De oração maior Pega hoje Toma a decisão Diabo Você não vai mandar Mais um minuto Estou fortalecido No Senhor E na força Do seu poder Para fazer O que ele está mandando E em nome de Jesus E você que está em casa Hoje é o último dia do mês E nós temos Que pagar a televisão Então se você Não ajudou Você pode ajudar Agora Nesse minuto Esse QR Code Aqui encena tudo Você vai pegar O seu telefone Põe no modo foto Em quadro Para tirar uma foto O QR Code Não tire Vai passar uma coisa amarela Você bate Vai abrir informação Como se ajuda Pelo cartão de crédito Como se ajuda Nos bancos credenciados Que são cinco Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Itaú e Santander E você pode anotar E você pode anotar O nome do banco O número da agência O número da conta E ir na agência E depositar Ou fazer a transferência Direta Também você pode Ir na lotérica E falar para o Caixa Quero fazer um depósito Para a igreja internacional Da graça de Deus Tem que citar o convênio Tem que citar o convênio Convênio é 30 91 20 65 Vou repetir 30 91 20 65 Ou fazer um Pix Agora muda o QR Code Esse aqui é do Pix Igual faz no comércio Faça em nome do Senhor Jesus Maestro Enquanto eles fazem Primeira pergunta Por favor Missionário O que devo fazer Quando estou sendo Vítima de fofoca? Não dá atenção Só o bobo Que fazemos fofoca dos outros Eu quando era pequeno Eu brigava muito Os garotos xingavam A mãe da gente Onde foi? Peraí Minha mãe não é nada Disso eu estou batendo Nos outros à toa Que eu era meio Invocadinho Depois eu parei Falei Para com isso Vem cá Deixa eu dar um abraço Você que você é meu amigo Aí pronto Acabou toda a situação Segunda pergunta Missionário O que a Bíblia diz Sobre o suicídio? Suicídio A Bíblia diz Ela não fala claramente Mas ela diz Que é um homicídio Que a pessoa faz Contra a si mesma Ninguém tem direito De destruir o tempo De Deus Que é o nosso corpo E a Bíblia diz Que quem destruir o corpo De Deus Deus o destruirá A pessoa diz Eu vou acabar com a minha vida Que eu não aguento mais Eu pergunto a você Esse mundo você conhece tudo Você conhece a língua Conhece a maldade das pessoas No outro mundo O que você conhece? Como é que você vai entrar lá? Se você não é vencedor aqui Não vai ser vencedor lá Para com isso Peca com Jesus Você vai ser uma verdadeira bênção Esqueça tudo Que o diabo fala Que ele veio para matar Roubar e destruir Ele quer levar você Para ficar com ele A eternidade toda Aquele bicho horrível Só sugando de você Tudo o que você tiver Porque o nosso espírito É da mesma essência Do espírito de Deus E ele quer fazer isso aí Você vai para o céu com Jesus Aceita Jesus Se converta Que ele tem um lugar bonito Para dar para você lá Vamos agora Abrir o coração, mestre Missionário Tenho enfrentado Muitas situações adversas Uma delas É em relação A minha saúde Não tive fé Para vencer uma enfermidade E por causa disso Vou passar por uma cirurgia Não me conforme Com essa situação Por isso Busco orientação Na palavra Por favor O que devo fazer? Eu acho que o seu caso Não foi só falta de fé Não fé Você tem Tanto que você está Perguntando o que vai fazer O seu caso É falta de entendimento Oséias falou disso Perguntou a Deus Ô senhor Por que o teu povo É destruído? Aí o senhor Deus Disse para ele aqui Oséias Daniel Oséias Joel Amoz Capítulo 4 Versículo 6 O meu povo Foi destruído Porque lhe faltou O conhecimento Fé Ajudaram você a ter Mas você não prestou Atenção Que você tinha O conhecimento Tem que ter O conhecimento De quem você é Diante de Deus E de quem você é Diante do inimigo Olha que você tem Esse conhecimento Você bate o pé E manda ele embora Ele vai Vem o mal Você não acredita De jeito nenhum O meu povo Foi destruído Porque lhe faltou O conhecimento E por quê? Porque tu rejeitaste O conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não seja sacerdote Diante de mim Todos nós Somos sacerdotes Diante de Deus E reis Como sacerdote Nós ministramos A ele E como reis Nós somos soberanos Na nossa vida Mas ele diz Que vai rejeitar você Como sacerdote Falta de conhecimento Começa hoje Eu vou ser um vencedor Você vai ser um vencedor Glória a Deus Por isso Deixa eu falar agora Um testemunho Da nossa TV Que eu já quero Fazer oração Com o pessoal Até eu falei Para a minha mulher Eu vou Pegar Da nossa TV A mercilatura Ela falou Pegue Aí comecei Assisti Dei gostar Eu estava Com um negócio Parece que eu pego Aquele meu olho Que estava Até me atrapalhar Vou piscar Aí eu cheguei aqui Manhã cedo Foi meio dia Digo Vou assistir Botei o copo de água lá E comecei a assistir Na rolação Tomei água Passei água nos olhos E aquilo ali Eu esqueci Quando eu passei A mão nos olhos Poxa Parece que eu saí Até hoje Eu não sei Se é no olho direito Ou no olho esquerdo Até hoje Eu não sei É uma clínica médica Dentro de casa A gente tem A nossa TV É uma igreja viva Dentro de casa Se você ainda não tem Esse papel da nossa TV Eu vou pedir Para dar para você Porque Você sabe que a vontade Às vezes É aumentar o preço Quatro vezes Porque é baratinho O pessoal acha Que não vale nada Oh meu Deus Que maldade As pessoas têm Às vezes A mesma roupa Mas vai numa loja De grife Tem um nomezinho Aqui francês Aqui Que é daquele negócio Mas foi feito Na mesma fábrica Tudo direitinho E cobra lá Quatro vezes mais Não Agora todo mundo Vai ver Que eu estou com A roupa bonita Que isso Então a nossa TV Irmão Tem 60 canais De televisão 11 são evangélicos É um banho Que nós estamos dando Em todas as pessoas Da revelação de Deus Ajudando você Pega esse papel E você que está em casa Telefone para nós agora 0800-201-400 Peça as informações Ou destaca Você que está aqui Aqui E coloque seu telefone Aqui Seu primeiro nome Seu telefone A melhor hora De ligar para você Nós vamos ligar Para dar toda a informação Você que tem criança Em casa Adolescente Idoso Casamento não está bem Você está pensando Em acabar com a sua vida Põe a nossa TV Vem em conta tempo Você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida O preço dela Por dia Por pacote principal Que é os evangélicos E mais os obrigatórios É menos de R$1,70 O que você compra com R$1,70 Hoje Deus abençoe você Vamos agora Ficar de pé Que não vamos orar Enquanto você fica de pé Ô pessoal Eu vou estar então Com vocês Em Brasília Agora nesse domingo É Aqui sábado e domingo Vai ser a preparação Para a Santa Ceia Termina a reunião aqui Eu vou para Brasília Às 17 horas Ao lado do Conjunto Nacional No plano piloto E nisso a subida Dos planos do hotel J.K. e Mahata O endereço é SCN Quadra 1 Bloco B Loja 3, 6 É muito grande Você foi ali Na subida Da rodoviária Ali é 150 metros E Nove e meia da manhã Eu vou estar no dia Oito de novembro Uma sexta-feira Em Campinas Expedicionários Oitenta Duas da tarde Jundiaí Rangel Pestano Dois, dois, dois Aí no sábado Eu vou estar aqui Na Santa Ceia Nove, quatorze, dezoito E domingo Sete, nove, onze Quatorze, dezesseis, dezoito E vinte horas Eu e o pastor Jame Que as três primeiras São minhas As quatro depois São dele E na terça-feira Seguinte Eu vou estar em Belo Horizonte Nove e meia da manhã Andradas mil e cinco Em frente ao Parque Municipal E depois Duas Uma da tarde Duas horas Não Uma da tarde Eu vou estar ali No antigo cinema Caiaca Na Afonso Pena Com a Bahia Fazendo outro culto Em nome de Cristo Venha que vai ser Uma benção Para a glória de Deus Vamos trabalhar Para Jesus Pessoal Curve a cabeça Feche os olhos Vou mandar todo esse mal Embora Está na sua vida Pai Eu entro em tua presença Agora Para reprovar Mais uma vez A oração Que eu fiz anteriormente Eu não retiro Pai Ela está operando A vida desse povo Agora é o pastor Jame Que vai entrar Para mandar o mal embora E eu mando também Em nome de Jesus A autoridade desse nome Do poder que há nesse nome Eu oro Una a minha fé Com a fé de todos Mandando mesmo E isso é determinando Agora você vai levantar A sua voz E vai dizer ao mal Saia Vai embora Em nome de Jesus Pode ser uma infecção séria Que está fazendo você Se encurvar de dor Eu digo a essa infecção Que vai embora Seja viral Bacteriana Receba a libertação agora Isso a minha fé Está unida com a sua fé E eu digo Surdez Vai embora Vai embora O barulho do ouvido A purgação do ouvido O embaçamento das vistas A escuridão O embaralhamento das vistas Vai saindo A sequela da diabetes Aquele pico de pressão Fez a pessoa perder a visão Eu digo O mal sai Agora retroceda Em nome de Jesus Mal das vias aéreas Das vias respiratórias Todo mal cardíaco Toda cardiopatia Em nome de Jesus Nós repreendemos Mal do aparelho digestivo É um refluxo É uma queimação no estômago É uma dor no estômago forte Vai embora Agora essa dor do lado direito Seja a fígada Pâncreas Vesícola O que está inflamado Vai saindo mal Vai saindo essa inflamação Do intestino Essa lesão grave Que levou a família Ao desespero O câncer que apareceu A neoplasia Que foi diagnosticada A metástase do câncer Retroceda no poder Que há no nome de Jesus Na autoridade Creia a senhora E a senhora verá A glória de Deus Creia somente Porque os impossíveis Para os homens São possíveis para Deus E nós determinamos Que esse mal vai embora Que impede a mulher De engravidar Que impede o homem De engravidar A esposa Nós repreendemos Em nome de Jesus Todo mal Que está no aparelho Reprodutor feminino No aparelho Reprodutor masculino Vai saindo Em nome de Jesus Nós repreendemos Atenção Atenção Pastores Toda pessoa Toda pessoa Que tem depressão Tem pânico Tem ansiedade Tem pensamento De suicídio Tem pensamento De morte Ela é liberta Agora O depressão Vai embora Síndrome do pânico Vai embora Crise de ansiedade Cesse Aquele peso no corpo Aquele conflito Na mente Aquela confusão Nos pensamentos Vai saindo Em nome de Jesus É uma angústia A pessoa Fica sufocada Com a própria saliva Com o ar Ela não consegue engolir Eu digo Sai Vai embora Aquela Aquela arritmia Severa Aquela tacadia Aquela aceleração No coração Vai saindo Agora Mal nas pernas Nas juntas Nas articulações Ela não levanta o braço É uma lesão No tendão Ou seja Qual for o mal É bursite É tendinite O mal Sai desse braço Agora Vai embora Em nome de Jesus É do cotovelo É do punho É dos dedos Vai saindo artrose Vai saindo desvio Da coluna A hernia de disco A inflamação Do ciático Ombígono de papagaio Dor terrível Lombar Desapareça agora Em nome de Jesus A dor na cabeça Do femur Vai saindo Na coxa Dessa pessoa Vai saindo Do músculo Vai saindo Da cartilagem Vai saindo Dos tendões É do joelho Inflamado Sem cartilagem Sem líquido Inflamação Do menino Tá inchado Tá uma bola Aí Sai Vai embora Agora Inflamação Na panturrilha Má circulação Nas pernas Desapareça Isso Você tá com uma ferida Aí que não cicatriza Ô ferida Vai embora Agora Ô erice Se pela Saia Em nome de Jesus Nós mandamos Essa infecção Sair Essa inflamação Sair Esse inchaço No tornozelo Essa inflamação No calcanhar Na planta dos pés Sequela do acidente Sequela do tombo Seja o que for Saia Vai embora Seja feitiço Seja broxaria Seja até magia negra Seja até trabalho feito Seja até uma coisa mandada Eu exijo Nós exigimos Saia Em nome de Jesus Ô meus amigos Tudo bem? Hoje é o Salmo 59 Versículo 10 Que fala Tem um recado Pra todos nós Diz assim O Deus Da minha misericórdia Me prevenirá Você sabia disso? Que Deus tem pra você Uns avisos importantes Que aí você Toma uma posição Liga pro filho Vem pra casa agora Você sentiu Que ele precisava vir Outra pessoa qualquer Então esse é o Deus Da sua misericórdia Que não quer Que você tropece Que não quer Que você chore depois Ou que às vezes Impede que você Faça uma viagem E você não fique bravo Com ele não Deus me fraveu Meu desejo Sobre os meus inimigos Os demônios O seu desejo Sobre eles É que eles sejam Cada dia derrotados Que fiquem longe de você E das pessoas Que estão atuando Pra fazendo elas Errar Pecar E sofrer Deixa eu falar com você Esse final de semana Agora Hoje é quinta-feira Sábado Eu estarei em São Paulo Com o pastor Jair Sábado e domingo Fazendo a preparação Da Santa Ceia Do mês de novembro O ano já está indo embora Mas isso é no sábado Agora que pra mim É um dia especial No domingo é especial Vou te contar Porque agora Vai fazer 46 anos Que eu comecei na televisão E Deus mudou A face do Brasil O Brasil está virando De Jesus Que coisa linda Já é de Jesus Mas nós temos que Clamar essa benção Bom, aí Eu vou estar fazendo Essa preparação Na Avenida São João 791 Venha Que nós vamos Abençoar você Agora falemos Da manutenção Do programa Você que ama Esse programa Hoje é o dia De pagarmos A televisão E não sei Se tivemos Condições Que a menina Foi reportada ainda Mas amanhã Então Sem sombra de dúvida Não poder Deixar de cumprir Os compromissos E por que Missionário Porque você sabe As televisões Também tem Os E os empregados Assim como nós Eles também tem Mas Deus vai Nos dar essa vitória Tá bom Em nome de Jesus Como é que eu faço Missionário Pra ajudar Nunca ajudei É fácil Pega o seu celular Põe no modo foto Pra tirar Uma foto Do missionário Não Do QR Code Que tá aqui do lado Tá vendo o QR Code Enquadre ele Vai aparecer Uma linha amarela Você bate E vem uma série De informações Uma delas Vai dizer Como se ajuda Pelo cartão de crédito A outra Vai contar Os bancos credenciados Que são cinco Pra desse Que tá o Banco do Brasil Santander E Caixa Econômica Aí você anota O nome do banco O número Da agência Da conta E vai Qualquer agência Deposito Ou faça Transferência Direta Da sua conta Pra conta da igreja Ou então Vá lotérica Chegando lá Diga pro caixa Da lotérica Quero fazer um depósito Doação para igreja internacional Da graça de Deus Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou faça um Pix Tá aí o QR Code Do Pix Você pode fazer Pra fazer pelo QR Code Você tem que ter já O seu O aplicativo Do banco O seu Aí pergunta um parênteses Você não sabe fazer Você sabe fazer Não vou ensinar A pessoa que sabe Que eu também não saiba Tanto quanto ela Tá bom? Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar Em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça De enviar o comprovante Do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito Deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315 Traço 6 Envie o recibo Para a caixa postal 1815 CEP 2010 Traço 974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto